Há um tempão atrás, quando eu comecei a estudar o filósofo alemão Walter Benjamin, me interessou por demais uma perspectiva da filosofia dele, que era a questão de estabelecer traços fisionômicos de uma época. Ou seja, é como se fosse, do ponto de vista gráfico, fazer uma série de rabiscos que fossem, ao longo do tempo, compondo uma possível imagem do tempo, uma espécie de retrato de uma época. E eu sempre persegui um pouco essa ideia, ainda que tenha caminhado por trajetórias distintas, talvez do que seria um método em sentido estrito, essa questão sempre esteve presente. E, mais recentemente, eu me interessei bastante por um personagem que a gente está vendo em atuação de maneira muito clara, muito objetiva, que é o Revier Milley, o atual presidente da Argentina, porque me parece que ele tem algo que nos ajuda a pensar o agora da nossa existência, nesse momento em particular. E, portanto, eu queria gastar um tempinho, não para esgotar esse tema, porque ele é inesgotável, de certo modo, que compreende uma série de coisas, a história da Argentina, os desencantos do que passou o país, enfim, a própria trajetória individual do Milley, que é um bocado complexa, desde o princípio, vamos dizer assim, até o momento que ele alcançou como presidente. É uma personagem realmente difícil, né? E, portanto, aqui não tenho, assim, uma grande pretensão, além daquela de, como disse para vocês, riscar uns traços, né? Para tentar entender aquilo que nos ocorre, e eu diria para vocês o seguinte, não apenas em termos, obviamente, da realidade argentina, né? Mas nesse imenso agora, né? Que compreende a Argentina, Brasil, América do Sul, Europa, Estados Unidos, de certa forma, até o leste asiático, né? Essa tendência que a gente vive de uma conquista de espaços políticos pelo campo que vai da direita até a extrema-direita, né? Me parece que cada vez mais a gente deve considerar que esse espectro político faz a cabeça de muita gente, por isso não é evidência, e, em particular, faz a cabeça de muita gente jovem, né? O que não deixa de ser, de certa forma, algum tipo de surpresa, né? Antes de entrar na personagem propriamente dita, né? Eu acho que é muito importante como que criar uma alavanca, né? Ou seja, o que que mobiliza, de certa forma, de maneira mais integrativa, vamos chamar assim, a militância do Javier Millet, né? Então, a primeira coisa que eu acho fundamental apontar é que ele tem uma verdadeira, ojeriza aquilo que ele chama de comunismo, né? Ou socialismo, comunismo, socialismo, enfim, movimentos dessa espécie de mais à esquerda, vamos dizer assim, né? E aqui uma coisa muito curiosa, porque é uma raiva visceral desses movimentos, né? Mas é curioso que, do ponto de vista prático, exceto pela China, que, enfim, que é uma série de questões, se é, de fato, um regime populista, é um capitalismo de Estado, enfim, difícil de qualificar também, existem pouquíssimas experiências propriamente socialistas existentes no mundo e que tem algum tipo de relevo a ponto de incomodar um político, assim, da estatura de um presidente da república, vamos dizer assim, né? Então, me parece curioso. Mas, se entende isso, porque aquilo que o Millet chama de comunismo, a rigor, a rigor, é um registro que vem ali do pré-guerra, segunda guerra, vamos dizer assim, né? Em que há uma crítica estupenda dos ditos liberais, né? Ao Keynes, né? O keynesianismo, ou seja, o tipo de política econômica que atribui ao Estado uma tarefa de gerar, em particular, demanda agregada, né? E, de outra parte, de alguma maneira, destruir recursos por meio à população, em meio à população, de forma a criar um Estado de bem-estar social, de uma parte, e, de uma outra parte, talvez ainda mais importante, gerar o que os economistas chamam de pleno emprego, ou seja, a condição na qual todo mundo que procura emprego acaba encontrando uma ocupação no mercado de trabalho. Então, é, em particular, contra esse keynesianismo que, a rigor, permaneceu no mundo mesmo após a hecatombe dos regimes propriamente socialistas, né? E que instrui, de alguma forma, a social-democracia de distração europeia, né? Esses regimes sobreviveram, têm sobrevivido, né? E é contra isso, em particular, que o Millet aponta todos os seus canhões, né? E, ainda que ele dê a essa disputa, uma conformação muito mais ampla do que a econômica em sentido estrito, né? E, portanto, a militância dele, e militância mesmo, enquanto presidente, ele é e se declara um militante de uma causa. E essa causa é a causa da guerra cultural, né? Ou seja, o enfrentamento, o embate de ideias que têm sido muito caras aí. Aquilo que a gente poderia chamar de progressismo, tendências à esquerda, enfim, que envolve uma, enfim, justiça social, identitarismo, feminismo, laicismo, tudo isso está compreendido nessa disputa que o Millet movimenta, né? E contra a qual, lógica cultural contra a qual ele se opõe, advogando os termos do que a gente poderia chamar dos grandes valores da cultura ocidental, que eu diria para vocês que, nos termos em que o Millet apresenta, é uma espécie de um darwinismo social no qual vencem, perseveram, lideram, dominam os mais fortes, né? Os que seriam considerados frágeis, fracos, vulneráveis, eles estão destinados a se ver num grau quase que absoluto de submissão, ou então, passar para outro lado e passarem eles mesmos a deixar a sua outra na habilidade de lado e, de alguma forma, talvez miraculosa, eles deveriam conseguir ser os agentes dessa disputa e buscar o êxito com todas as armas que tivessem no seu alcance. Uma coisa bastante importante é entender essa relação que existe no Millet entre o que ele chama de libertarismo e aquilo que convencionalmente se atribui o nome de extrema-direita. Eu acho que muita gente passa muito ao largo dessa ideia libertária, vamos dizer assim, do Millet, no sentido de pular esse aspecto e atribuir ele à condição de um extremista, vamos dizer assim, de direita, né? Mas eu acho que esse ponto tem que ser melhor acessado, vamos dizer assim, né? Em que sentido o Millet trata de liberdade, de libertarismo, né? Isso é uma coisa interessante, ou seja, ele advoga a rigor uma tese quase que anarquista, no sentido de que o Estado nada tem a ver com os indivíduos, né? O Estado não deve, em hipótese alguma, atuar no sentido de favorecer este ou aquilo, porque qualquer tipo de favorecimento, de qualquer elemento discricionário no sentido da proteção acaba gerando desigualdade, iniquidade e, de certa forma, limita a liberdade das pessoas de agirem como pessoas dotadas, vamos dizer assim, de absoluta autodeterminação. Então, o que busca o Millet, de certa forma, é dizer ao Estado que fique do lado de fora da vida das pessoas, né? Ao Estado, de certa forma, cabe, como no passado já havia dito, eu acredito, o Michel Foucault, ao Estado cabe criar as condições da concorrência e só, né? O demais disputa, disputa política, disputa econômica, disputa corporal, inclusive, se necessário for, né? E porque, é justamente essa liberdade, vamos dizer assim, que dá às pessoas, na concepção do Millet, algum tipo de dignidade, né? Algum tipo de altivez, de autodeterminação, né? E, portanto, assim, no meu modo de ver, ele se bate por esses valores e a questão das suas inclinações no sentido da extrema-direita, né? E aqui é entendido a extrema-direita como algo que, a rigor, procura aniquilar tanto a tradição quanto o que existe remanescente de Estado do bem-estar social, né? Acho que é muito por esse aspecto, vamos dizer assim, que ele atua, compreendido que, uma vez que ele advoga as causas do Ocidente, como, ainda assim, cultura, a ser hegemônica para com o mundo, né? Ele acaba importando uma série de questões e de teses que são importantes e que são essas, sim, muito próprias no campo da extrema-direita, né? Quer dizer, com isso, o seguinte, um exemplo simples de se compreender em que lugar que ele está passando, né? A gente sabe que os países ricos têm uma tendência a uma taxa de natalidade decrescente, né? E, portanto, o crescimento vegetativo da população é negativo, né? E, portanto, esses países se veem obrigados a se suprir de mão de obra, de certa forma, né? Tudo permanecendo como se encontra hoje de mão de obra estrangeira, de imigrantes, a rigor, né? Eu diria que boa parte das pessoas da extrema-direita quer fazer um movimento num sentido contrário, reverter essas tendências populacionais, né? Ou seja, suprir os países desenvolvidos, europeus, majoritariamente brancos, de cultura ocidental, de um maior incremento populacional, de tal forma que eles possam ocupar esses espaços que, nesse momento, estão ficando vazios. e esse tipo de inclinação, vamos dizer assim, traz uma série de consequências. Por exemplo, a questão que diz respeito à autonomia com que as mulheres gerem os seus próprios corpos, né? A rigor, a questão da natalidade está implicada com as mulheres por força da maternidade, do aumento de filhos vivos por mulher, vamos dizer assim, né? E, portanto, conseguir que esse gap seja, de alguma forma, superado e que o crescimento populacional volte a ser positivo, de modo a fechar o espaço dos países desenvolvidos. Trata-se fundamentalmente deles, ainda que haja outros nem tanto que também estão na mesma linha, mas o fato é o seguinte, há uma questão aí que envolve os direitos de gênero, né? Os direitos sexuais reprodutivos das mulheres e coisas dessas que vêm sendo questionados por esses grupos de extrema direita em benefício da manutenção ou da preservação de uma supremacia de uma cultura que se imagina ser ocidental e ocidental aqui, a meu juízo, tem quase que uma sinonimia com a ideia de capitalismo. A rigor, a rigor, eu acho que é preciso pensar que esse movimento da extrema direita ele retrocede já os termos da expansão europeia pelo mundo, portanto, lá nos séculos 15 e 16, no sentido de impor um modo de vida a todo o conjunto da humanidade que deve ser e que se pretende e dominante que é belicioso, que, enfim, teve sempre métodos de atuação colonialistas, escravistas, e tudo isso perpassado, a gente infelizmente não pode evitar de dizer isso, perpassado por um racismo muito mal disfarçado. No final das contas, quando o Millet diz que pretende preservar os valores da cultura ocidental, ele diz mais ou menos o seguinte, que as populações brancas que, por meio do capitalismo, por meio da guerra, da colonização, enfim, vieram tomar conta do mundo, devem permanecer nesta condição e, portanto, há implícito, de alguma forma, um elemento racial e esse elemento racial obviamente se desdobra nas resistências existentes no momento presente, em particular em migração, que tem sido, isso pensando nos Estados Unidos e Europa em particular, uma migração de povos africanos, latino-americanos, asiáticos, no sentido desses dois grandes blocos e, portanto, o que se levanta é uma operação monumental de natureza de extração racista nesse sentido, de modo a conter essa invasão que eu poderia até, acho que alguns pensam assim, bárbara, vamos dizer assim, sobre as fronteiras do mundo desenvolvido e essa questão ela mobiliza uma quantidade monumental de pessoas nesses lugares, inclusive porque aqui, a gente não vai poder entrar nisso com muito detalhe e vagar, mas o fato é que a globalização produziu uma série de perdedores nesses lugares e, portanto, produziu uma angústia decorrente da queda do padrão de vida, do aumento da caristia no sentido amplo do termo, aumento de preço e energia, aumento de custo de moradia e, portanto, as pessoas empobreceram e não querem, hipótese alguma, ampliar esse empobrecimento e eles veem com toda certeza um afluxo imigratório, algo que vai degradar ainda mais a moda como eles vivem do ponto de vista econômico, social, comunitário, vamos dizer assim, e, fator que já é pré-existente, preciso dizer isso, a rigor, parte dos países que a gente chama de desenvolvidos passaram por um processo de desindustrialização importante, ou seja, exportaram indústrias para o resto do mundo onde a mão de obra é mais barata e a consequência disso foi o desemprego de muita gente que hoje se vê como perdedora e que não admite mais estresse do que aquele que já encontrou ou que já encontra e, portanto, a questão imigratória acaba implicando uma disputa por recursos orçamentários, por políticas destinadas a este ou aquele, por uma questão de divisão do ônibus tributário, por uma perspectiva mesmo cultural nesse sentido, quer dizer, existe uma comunidade, um comunitarismo estabelecido, seja na Europa, seja no interior dos Estados Unidos, que se vê ameaçado por essa leva de imigrantes e tudo isso de alguma forma está implicado, insisto, e fecho esse bloco, com aquilo que os caras chamam na extrema-direita de guerra cultural, que ela pega todos esses aspectos, vamos dizer assim, no sentido de reafirmar uma tradição que talvez nem exista enquanto tal, talvez se trate da criação de uma tradição nesse sentido de que a hegemonia branca, masculina, europeia, estadunidense, coisas dessa ordem, tem que ser mantida a qualquer custo, e essa preservação ou essa manutenção de status quo se faz contra o resto do mundo, o que implica de certa forma muito curioso, isso é um fechamento desses países para o mundo de fora. Muito engraçado, por exemplo, que por muito tempo esse povo todo brigou por livre comércio, enfim, baixa de tarifas aduaneiras, e o que a gente vê acontecer hoje é uma coisa bastante diferente dessa, inclusive com o uso pesado de subsídios para segurar minimamente a renda na produção agrícola e coisas dessa espécie. Eu acho que se a gente pensar nessa perspectiva ampla da guerra cultural, com tudo que isso implica, e aqui acho que inclusive vale a pena pensar um pouco no binômio comunidade-imunidade, apresentado pelo politicólogo italiano, filósofo da política, do direito, o Roberto Espósito, a gente tem uma lógica mais ou menos assim, um fechamento da comunidade em torno de si mesmo e, portanto, um aumento das preocupações imunitárias, muito significativo no sentido de manter aqueles que são de fora longe, porque eles só podem ser agressores, agentes perturbadores, patógenos, de certa forma, isso fica colocado algumas vezes, e, portanto, de alguma maneira, esse binômio comunidade-imunidade funciona de maneira bastante intensa na perspectiva da extrema-direita e, por esse aspecto, cria, eu diria para vocês, uma espécie de linha de base comum que agrega uma quantidade enorme de lideranças da direita para a extrema-direita e que, de alguma forma, vai tomando conta do mundo, né? Então, aqui no Brasil, a gente teve o fenômeno Bolsonaro, passou, como líder do executivo, mas é preciso lembrar que o bolsonarismo continua vivo e, a rigor, passa muito bem, né? A gente tem, na Argentina, tem o o o o o o na América Central, uma série de experiências de recorte autoritário El Salvador, enfim, em outros lugares, assim, a esquerda, Nicaragua, Venezuela, de alguma forma, não é a mesma coisa, evidente, né? Mas, enfim, são experiências autoritárias que vão se implantando, que implicam, de certa forma, algum tipo de relação com unidade-imunidade, né? Mas, Estados Unidos, com o Donald Trump, que disse ao que veio em seu primeiro mandato e diz ao que virá no segundo, a questão imigratória para ele é fundamental, na Europa, Portugal, Espanha, com o Vox, a França, com o Le Pen, os Países Baixos, Holanda, né? Lá, com os seus componentes, os seus partidos de extrema-direita, fazendo composição para governar, ainda que não façam primeiro-ministro, né? Hungria, Polônia, Rússia, que é um referente incrível, um referente para a extrema-direita ocidental, em que pese, né? O fato de ter sido ali a união da nova Rússia, né? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas o fato que Putin galvaniza uma série de elementos da extrema-direita em torno de uma plataforma que é o mais constelador é possível, né? No sentido dos costumes em particular, eu diria, né? Lembrar que questões como já havia dito sobre gênero, mas populações assim, LGBT, QIA+, né? Enfim, os elementos raciais, os componentes raciais, tudo isso está mobilizado nesse momento e esse movimento, de alguma forma, vai compondo um certo estado no mundo, né? E a gente aqui do outro lado tem muita dificuldade de lidar com isso, porque isso é uma coisa muito curiosa. De certa forma, aquilo que a gente poderia chamar de campo da esquerda, desenvolvimentismo, acabou sendo meio que pró-ordem, né? Tenta manter de alguma forma um certo estado de direitos, né? Que tem muito a ver ainda com a questão lá no estado de bem-estar social, né? E, portanto, curiosamente, falando aquilo que no passado era esquerda, que era no essencial, movimentos políticos no sentido da transformação se transformar em forças de alguma maneira de conservação, não de conservadorismo, mas de preservação de um status quo, né? Que, nesse momento, passa por uma revisão, em particular, e acho que isso é importante lembrar, porque, do ponto de vista econômico, as sociedades ocidentais passam por transformações incríveis, né? Então, é importante dizer que grande parte da população pobre e jovem, todos os países do Ocidente, de alguma forma, caíram debaixo do regime de trabalho propiciado pelo Uberismo, pelo Uber, pelos aplicativos, de coisas que eu valho, gente que não é sindicalizada, gente que, enfim, viveu essa experiência de emprego formal, com férias, enfim, coisa dessa natureza, e, portanto, é fundamental observar que esse grande segmento de pessoas que não são incorporadas nos estratos superiores do mercado de trabalho, que se veem precarizadas, elas não conseguem estabelecer em sentido mais estrito um canal de comunicação muito imediato com aquilo que era a esquerda e com as suas bandeiras, suas agendas, suas pautas. Tanto é assim que o libertarismo do Millen na Argentina conta com uma quantidade imensa de jovens que estão exatamente nesse extrato, pessoas que são, que trabalham por aplicativo, que trabalham individualmente, que não têm uma experiência coletiva de defesa de direitos e coisas dessa natureza. Bom, eu acho que esse é o grande pano de fundo da questão que eu queria tratar com vocês sobre Javier Millen. Ele opera um ideário que tem escala mundial, acho que ele tem mais potência que boa parte dos líderes, que ele vocaliza coisas que, por exemplo, Trump não faz, Bolsonaro não fez, ele tem um radicalismo nas suas propostas que eu diria que é quase que apocalíptico, a Ricor, ele quer destruir o mundo, refundar o mundo e falar isso para quem quiser ouvir, ele é, enquanto presidente, insisto, um militante dessa causa de desfazimento do Estado, desfazimento das políticas sociais, total e radical reversão da pauta de costumes, contra o aborto, contra as questões que envolvem gênero, contra a identidade, enfim, contra tudo aquilo que se construiu em particular, mais contemporaneamente, de 20, 30 anos para cá, e ele vocaliza isso muito bem e acho que essa sua vocalização encontra, ainda assim, ressonância na sociedade argentina e eu acho que ele, de alguma forma, disputa algum tipo de liderança mesmo desse direito em termos mundiais. Eu, por acaso, aqui finalizo esse primeiro grande bloco sobre o Milene, mas eu vi o discurso dele no congresso do VOTS na Espanha e ele fez uma divulgação ampla sobre a sua plataforma política, sobre a sua agenda política e encontrou vivo clamor junto àqueles que são militantes do VOTS. Justamente porque, como disse para vocês, ele, de fato, espera por um fim do mundo, fim do mundo esse que colocaria o que ele chama de casta abaixo, ou seja, esses privilegiados todos seriam varridos e o mundo recomeçaria de um estado ou outro que aquele que ele, de alguma forma, advoga, proclama. Portanto, ele atua sobre a desesperança das pessoas e aqui, coisa muitíssima, importante. Essa desesperança tem algum fundamento real, porque, como tentei ensinar para vocês, aqueles que estão no espectro do progressismo, da esquerda, daí por diante, se tornaram, de alguma forma, conservadores e, portanto, não podem corresponder à expectativa de mudança que, em particular, essa juventude apresenta e que não encontra junto deles uma espécie de guarida a não ser pelo fato que lhes é indicado seguir o rumo da vida, subir aos pouquinhos, enfim, militar politicamente o partido, enfim, seguir a cartilha, respeitar os mais velhos, blá, 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 blá. em parte esse campo político está perdendo a disputa com pessoas como o Milenio porque eles prometem alguma coisa de radical, não quero dizer com isso que isso seja desejável ou seja factível mas isso corresponde a um sentimento de que as coisas de fato precisam mudar e mudar de forma significativa não são mudanças colaterais, pontuais que se espera mais uma nova regra de jogo para evitar que aquelas pessoas que têm perdido continuem a perder eu acho que isso está em questão e eu finalizo por aqui esse primeiro bloco sobre Javier Milen